Oi, oh my god, man, dá pra ver todas as imperfeições da minha cara, tô Iphone-izada, galera, o Iphone da gata é iPhone 13 Pro Max, não consigo nem segurar mais. Meu primeiro vídeo gravando com o Iphone, gente, professional. Primeira vez que a Midori vai comer uns peixinhos com o olho, ela olhou pra comida e... Gente, mãe, eu tava falando, gente, o peixinho tá vivo, nem com o olho. É porque o peixinho tá com o olho. Aí ela olhou assim pra comida e falou, ele tá com o olho. Come, garota. Eu achei que era verdura. É, Richard, seu Richard. Eu tô comendo na frisão. Midori, não fica pensando, só come. Come, garota. Calma, você quer comer pra sentar? Não, obrigada. É que vocês não estão vendo o olho dele, gente. Ele e seu. Eu não tô vendo o olho dele. Eu tô vendo ele no olho dele. Todo mundo tá vendo. Pra fazer pedido aqui, você tem que apertar no tablet, gente, tecnologia. Aí a minha mãe, qual que você quer, mãe? 376. Aí no cardápio tem escrito, né? 376. Aí vai aparecer aqui a sobremesa. Aí você... É esse? Aí você... Pera. Que bonito. Dá pra você colocar... Nashi. Dá pra você colocar isso, ó. O que que é isso? É... Natsu. Natsu. Ah, não. Nashi. Aqui em cima. Ah, tá. Deixa eu explicar. Aí aqui tá falando. Você quer que já traga a sobremesa? Aí aqui é. Já é pra trazer. Aí... Esse daqui é pra trazer junto com a comida. E esse daqui é pra... E esse daqui é pra trazer depois da comida. A gente quer agora. Então... Porque a gente já comeu. Aí a gente aperta aqui embaixo. E ó. É que você tocou bem na hora, né? Pra você... Pra você... Pra você... Eu sou chamada... 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 Parabéns pra você... Nessa data querida... Muita felicidade... Dia! Dia! Uh! A gente veio num parque... Comer... A gente veio... Foi numa loja brasileira comprar... É... Bolo de pote... Mousses... Aí a gente tá aqui no parque agora... Comendo. Gente, é... Tô me arrumando pra ir pra praia, ó. O kit sobrevivência na praia. As bolsas... Toalhinha... E a... AK-47 é o porte do homem... Não, ó. Aqui, ó. É... Arminha de água, tá gente. Esse é o meu kit sobrevivência praia, praio. Gente, estou de férias E sabe onde estou? É na praia As praias do Japão são bem Não são Sei lá, não acho muito bonito não É normal Você pode entrar com um carro aqui dentro Parece que alguém esqueceu o sal, né gente Aí eu estou aqui agora no supermercado Para comprar sal Com a carninha Gente, estou sentada no meu carro Estou com uma toalha aqui Porque eu estou tentando trocar de roupa, né? Estou tentando trocar aqui Só que assim, em volta Está todo mundo olhando E eu preciso levantar Com a bunda para fora Para eu poder Colocar a calcinha Ai Ai, eu levantei Gente, entrou a primeira parte Aí a gente sobe aqui, ó Porra, ficou enfiado no meu cu Ai, meu cu Olha a gata Tá como Ai, que linda, linda Agora Aleluia Fiz o esquema Que eu coloquei aqui Fechei essa cortina Só que aí eu falei Vou fechar a cortina, né? Aqui, ó Você é a cortina Só que aí você coloca assim, ó Tudo furinho Dá para ver tudo E atrás também Gente, fique com alguém Que tire foto de você Ai, calma Zorubu Acabou Olha, gente Não sei Se é só eu Mas parece que a praia do Japão Ela é escura Tipo assim Ela é Assim É a areia muito escura O céu é escuro Sempre está assim o céu Eu nunca vi o céu Ó Ó Nossa, essa câmera é muito boa, gente Ó Eu vou fazer uns vídeos de Instagram Tipo Que de repente, velho Olha o que caralho Ai, coisa Ai, coisa Não sei Você está me chamando um negócio Não dá para ver Não dá para ver Gente, eu estou no Ultra, meu Gente, eu estou no Ultra, meu Gente, não vai ir agora Mas eu estou no Ultra Ultra, olha como a gata está Bandeirinha do Brasil Olha o que eu estou no Ultra Eu estou no Ultra Eu estou no Ultra Eu estou no Ultra Olha, as filas aqui são muito... As duas estão como? Gente, tá cheio de brasileira aqui. Olha a pedrinha! Caiu? Caiu minha pedrinha. Agora a gente veio sentar aqui na grama. A gente veio sentar e o palco. É muito... É muito... Tá muito cheio de gente. A gente veio sentar aqui na grama. Ah não, mano. Vim num evento de Otaku, mano. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL